Vamos falar agora de matança, de homicídios aqui em Goiânia, porque a polícia fez um belo trabalho e que vai contar pra gente agora quem fez esse trabalho agora, o delegado Elton Carvalho, da Delegacia de Homicídios. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Delegado, nós vamos ver imagens aí. O senhor prendeu várias pessoas nesses últimos dias, né? Conta pra gente, o pessoal vai passar as imagens aí. Que quadrilha é essa? Bem, nós demos ontem cumprimento a 17 mandados de prisão de integrantes da quadrilha liderado por Rony Evert, que é um preso que se encontra custodiado no núcleo de custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Quanto o senhor prendeu aí? Nós prendemos 17 mandados de prisão. Seis de pessoas que já estavam presas e 11 na rua. O Rony, ele é um custodiado que domina um dos líderes da LAB do Complexo Prisional e mesmo de dentro da cadeia, com uso de telefones, ele acaba dominando o tráfico de drogas na região oeste desta capital, saída pra cidade de Iguapó. Quantas pessoas teriam sido mortas por esse grupo, de acordo com a polícia? Bem, o grupo do Rony, só no ano de 2017... Esse é o Rony? Não, não é o Rony. O Rony, ele não foi apresentado porque ele já se encontra detido no Complexo. Só no ano de 2017, eles teriam executado no mínimo 16 pessoas, entre devedores de droga ou rivais de outras quadrilhas. Esse no caso dessa última. Mas no total, quantas pessoas eles mataram? No decorrer do ano, a delegacia de homicídios apurou que existem várias quadrilhas atuando em Goiânia no tráfico de drogas que são ligadas a presos da LAB, da POG. E durante todo o ano, no mínimo, 86 pessoas teriam sido mortas por eles. Me chamou a atenção que o senhor relatou o seguinte, muitos presos nessa operação já estavam presos, foram presos de novo, porque já estavam no Complexo. A polícia tem um trabalho também de fazer, pelo menos, informar as autoridades que eles estão lá dentro com os telefones, comandando crimes, porque senão é um trabalho que vocês não vão vencer. Isso, a gente tem feito isso com frequência. A gente entra em contato com as autoridades pertinentes para tentar recolher esses telefones para impedir que, mesmo de dentro dos estabelecimentos prisionais, eles continuem com as suas atividades ilícitas. Delegado, eles dividiram a cidade. O que é que o senhor conte para a gente? Como é que funcionava esse trabalho ali na região oeste? De dentro da cadeia, eles encomendavam mortes. Matavam quem? Bem, então, eram várias quadrilhas, são várias quadrilhas, todas ligadas a presos que estão na LAB da POG. E eles dividiram, entre eles, a cidade em várias regiões. E cada região era dominada por um desses presos. No caso, o Boca de Lata, o Rony Evert, ele é o responsável por dominar o tráfico de drogas na região oeste. Então, naquela região, principalmente no setor João Braz, no Parque Oeste Industrial, quem não vende drogas para ele morre e quem também não paga acaba perdendo a vida. Quanto que eles arrecadavam por semana, às vezes? Bem, as investigações apuraram que havia semanas que eram recolhidos cerca de R$ 50 mil das bocas de fumo, havendo meses em que o valor recolhido era mais de R$ 100 mil. Ok, delegado Eliton Carvalho, parabéns pelo trabalho, que a gente sabe que essas mortes, essas quase 90 mortes, correspondem a uma parcela considerável dos homicídios registrados na grande capital, elucidados pela Polícia Civil. Muito obrigada e boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.